Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu poder é a tua vida, e nunca me dançarei. Vosso meia se voar, é mais doce do que Deus, que me tira dessa voz, que me leva até o céu. Já que o povo teve remoto, vento forte e barco, já vivi tanto o Senhor, a sua voz me ama. Vosso meia se voar, é mais doce do que Deus, eu me sinto tão seguro, eu colo ao Senhor. Vosso meia se voar, é mais doce do que Deus, que a tempestade se agalha, na boca que me enviou. Vosso meia se voar, é mais doce do que Deus, Vosso meia se voar, é mais doce do que Deus, Tem portas e se cresce em dióxido, a voz não há doença. Tem ruas que vivem em dióxido, a voz não há doença, tem ruas que vivem em dióxido, a voz não há doença. Tem portas e se cresce em dióxido, a voz não há doença, tem ruas que vivem em dióxido, a voz não há doença.